Vale a pena você vender todos os seus fundos imobiliários e aportar tudo em ações? Será que você vai ganhar dinheiro com essa estratégia? Vamos responder essa pergunta e vamos falar muito mais coisa neste vídeo que está show de bola. Então já deixa aí o seu joinha. Beleza, seja bem-vindo ao canal Pet Invest com vocês. Peterson Siqueira, Baixarel em Direito, livro já escrito e investidor de Bolsa de Valores. Já estou aqui há uns quatro anos conversando com vocês neste canal. Tamo junto, gente. Vamos lá, então. Ações e fundos imobiliários. Será que o momento, o cenário que a gente está vivendo é um cenário propício para comprar ações e vender os fundos imobiliários? Olha, vou te passar aqui a minha visão de investidor, tá? O que eu estou fazendo neste momento. Mas antes eu preciso te falar que o Luiz Barsi, ele é um investidor de ações. Luiz Barsi não investe em fundos porque fundos cobra-se taxas. Então tem lá taxa de 1% ao ano, 1,5%, 2%. Tem que saber aí qual fundo você está investindo e se vale a pena pagar essas taxas. Então seguindo a filosofia. A filosofia do Barsi, do Luiz Barsi, ele não investe em fundos porque não gosta de pagar taxa. Tá? Mas vamos ver aqui se realmente essa filosofia é a melhor. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o ideal é você diversificar. Você ter aí uma carteira diversificada. Quando se fala de diversificar ações, fundos imobiliários, renda fixa, CDB, LCI, fundos de fundos, sei lá. Várias coisas. Então a melhor estratégia é realmente diversificar. E também diversificar fora do Brasil. Eu invisto então lá fora também. Então além de eu ter o patrimônio aqui no Brasil, eu tenho o patrimônio atrelado a dólar. Então a receita do bolo é melhor diversificar. Não adianta você ter apenas uma classe de ativo. Isso daí funcionou para o Barsi. Ele está há, sei lá, 50, 60 anos fazendo essa estratégia e ficou milionário. Só que você não é o Barsi, eu não sou o Barsi. E talvez o que funcionou no passado, não sei se vai funcionar no futuro. Porque lucro passado não é garantia de lucro futuro. Mas se você quiser arriscar aqui, quem sou eu para dizer o que você deve fazer? Eu estou aqui somente falando o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço. Então o Luiz Parce é 100% posicionado em ações. Mas eu acho ideal a gente diversificar, principalmente aí quem ainda não tem essa experiência de bolsa de valores. Porque vai investir tudo em ação, às vezes vai escolher as modinhas, vai no efeito manada. Patrimônio vai cair, vai se desesperar e vai vender no prejuízo. Então diversificação é a palavra aqui. Carteira diversificada. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Gente, deixa eu aproveitar para dar um recadinho para vocês. Conheça o canal Super Livros. Eu vou pedir para o editor colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, o link do canal Super Livros. Eu indico aqui três livros que vão mudar a sua vida. Eu vou deixar o link desses audiolivros aí embaixo. O Homem Mais Rico da Babilônia está lá no canal Super Livros. Eu indico. Olha, excelente livro. Hackeando Tudo é o livro do Ryan Santos também. Tem o audiolivro gratuito, gente, gratuito. Aproveita. E os Segredos da Mente Milionária. Esses três audiolivros gratuitos estão aí embaixo na descrição. Canal Super Livros. Conheça aí que eu utilizo esse canal Super Livros. Quando eu vou trabalhar, eu vou escutando audiolivro. Isso daí é conhecimento entrando na minha vida e eu quero que entre na sua vida também. Então, o que você precisa saber se você vai investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, se ele te dá uma renda recorrente, uma renda mensal, todos os meses tem proventos. Então, esta é uma grande vantagem de fundo imobiliário, que é essa receita constante de proventos. Então, se você vender todos os seus fundos imobiliários e aportar em ações, pode ser que você perda essa geração de receita. Porque tirando aí o Bradesco, o Itaú e o Banestes, que fazem aí pagamentos mensais, as outras ações não pagam mensalmente. Então, você vai perder esta renda mensal, esta renda recorrente, se você vender aí os seus fundos imobiliários e aportar tudo em ação. Ah, Peterson, mas ações podem se valorizar? Sim, gente, podem se valorizar muito. Não tem limite para uma ação. Elas oscilam muito, mas podem oscilar para baixo também, porque não vai oscilar só para cima. E o fundo imobiliário, ele tem uma ascilação menor, porque quando se fala de fundo imobiliário, a gente está falando de algo muito parecido com imóveis. A gente compra imóveis e aluga e recebe aluguel mensal. Isso aí é a característica do fundo imobiliário. Quando você compra ação, é diferente, você está sendo sócio de um negócio. Por exemplo, Taesa. Você entra na Taesa, você está sendo sócio de uma empresa de energia elétrica. Ela faz lá trabalho, distribuição de energia elétrica. Então, você está sendo sócio de uma empresa. Quando você está no fundo imobiliário, você tem um imóvel que está sendo alugado, que gera a receita. Então, você precisa saber essas características. E questão de volatilidade, as ações são mais voláteis. E aí, talvez, se você não estiver preparado para aguentar o tranco da oscilação, você vai sofrer. Então, eu, Peterson Siqueira, quando comecei a investir, eu comecei no Tesouro Direto. Renda fixa, oscilação somente para cima. Mas, a partir do momento que eu decidi ir para a renda variável, com essas oscilações, eu optei por iniciar nos fundos imobiliários. Eu comprei o Maxi Renda, custando hoje R$10. Então, o Maxi Renda é um fundo imobiliário para quem vai iniciar. Eu aconselho você a iniciar com esses fundos imobiliários baratinhos, de R$10, que você consegue comprar e vender. E se você comprar o Maxi Renda hoje, no próximo mês, você já terá o recebimento de proventos, que está aqui, o último rendimento foi de R$0,08. Peterson, R$0,08 é pouco. Olha só, nós temos que estar falando de R$0,08 todos os meses, que vai te dar um retorno de cerca de... Aqui está, dividend yield de 0,80. Então, basicamente, você está superior à poupança, superior à renda fixa, com valorização de cota e com proventos mensais. Então, pense em todas as vantagens do fundo imobiliário, que você vai deixar de ter se vender todos os seus fundos imobiliários para aportar tudo em ações. Qual é o cenário, então, que a gente está vivendo? Eu acredito que é um cenário de oportunidade, que dá para você não vender os seus fundos imobiliários. Se você acredita que as ações estão melhores, então comece a aportar em ações. Não faça as vendas. Direcione os seus aportes para aquilo que está melhor, que você acha que é a oportunidade. Eu penso que está com oportunidade, tanto no cenário de fundos imobiliários, quanto no cenário de ações. Os dois cenários temos oportunidade. Basta você estudar um pouquinho e aportar naquilo que está melhor naquele momento. Mas o fundo imobiliário é ideal para quem quer a receita recorrente mensal. Por exemplo, se você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Suas contas são de R$2 mil. E você faz aporte aqui no Maxi Renda, suponhamos aqui R$70 mil em Maxi Renda, te daria já um retorno aí de quase R$600 por mês. Aí você vai adequando quanto de dinheiro você precisa e quantas cotas você precisa. Faz aí sua carteira diversificada e aproveite as oportunidades do cenário que estamos vivendo. Tanto de ações quanto fundos imobiliários. Então, respondendo a pergunta, vale a pena vender todos os fundos imobiliários e aportar em ações? Minha resposta é, eu como Petro Siqueira, acho que não. Não vale a pena. Eu acho que vale a pena direcionar os aportes para as ações, se você acredita na valorização das ações, escolhendo as tops pagadoras dividendos. Beleza, esse foi o vídeo. Se você gostou, então, deixe um joinha e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo.